Os Estados Unidos deram um passo importante no esforço pela eliminação de armas químicas. Nesta sexta-feira, o governo pôs fim em todo o arsenal que restava no país. Os últimos armamentos foram destruídos em uma instalação militar no leste do estado de Kentucky. O local abrigava gás mostarda, agente VX e sarim, capazes de provocar, entre outros efeitos, queimaduras, convulsões, perda da consciência e morte. Eles ficavam dentro de foguetes e outros projéteis. Os dispositivos passaram por um processo chamado neutralização, método que dilui os agentes mortais. Com isso, o material consegue ser descartado com segurança. O arsenal presente no estado era o último oficialmente declarado no mundo. Ainda este ano, uma outra instalação americana, no Colorado, concluiu a eliminação de um conjunto de armamentos do tipo. Nos dois casos, foram usados robôs para destruir os itens. A iniciativa é histórica. O uso de armas químicas começou na Primeira Guerra Mundial. Responsáveis por ao menos 100 mil mortes, os dispositivos foram condenados pelo Protocolo de Genebra, logo depois do conflito. Mas, apesar do tratado, os países continuaram a acumular material bélico. No fim da Guerra Fria, os Estados Unidos tinham um arsenal de mais de 30 mil toneladas. Em 1997, um novo acordo contra o uso de armas químicas entrou em vigor, com a adesão de 193 nações. Foi a partir desse momento que os Estados Unidos iniciaram a campanha de destruição dos armamentos.